Olá, hoje vamos falar de empreendedorismo, meu convidado de hoje, natural de Itacoari, filho do seu Alonso e da dona Doracy, já trabalhou em trailer de cachorro-quente, em padaria, em gráfica, fábrica de calçados, frigorífico, banco, vendas externas e representação comercial, até chegar a empreender o seu negócio. Sempre buscou estudar e sempre teve que trabalhar muito. Uma coisa nunca faltou por parte de seus pais, a formação moral, que sempre lhe conduziram nos princípios mais corretos. Diretor da Transgraf, o marido da Mônica e pai da Laura e da Marina, gosta de pescar e estar com a família e amigos. Hoje teremos uma conversa de peso com Celso Bernardo Reis de Oliveira. Celso Oliveira, muito bem-vindo para essa conversa de peso. Olá, Rodrigo. Muito bom estar aqui contigo, muito bom estar com o pessoal lá. Eu adoro ajudar a contar histórias de sucesso que contagiem as pessoas, Celso, que elevem, que nos agreguem, porque a vida está difícil, né? Está difícil, está difícil. A boa notícia é que nunca foi exatamente muito fácil. É verdade. E que dá para romper barreiras e bolhas todos os dias fazendo diferente. E eu adorei, eu quero agradecer demais ao meu querido amigo Marcelo Castilhos, que sugeriu essa pauta. Eu adorei essa indicação, porque eu comecei a enxergar a quantidade de coisas bacanas que tu fez, a tua dedicação, a tua perseverança e a experimentação. Porque tentativa e erro o tempo todo até as coisas acontecerem para ti realmente. Como começa essa história aí? Bom, Rodrigo, é como eu te falo, né? A história é mais ou menos parecida com a de todos que saem lá do interior. Eu saí lá de Roca Salles e vim aqui para o Vale dos Sinos para estudar, para tentar a sorte, né? Para trabalhar. Para trabalhar. E aí as coisas foram acontecendo e arrumei o emprego e fui estudando, porque os meus pais disseram que não era para parar de estudar. E a gente foi indo e hoje estamos aqui. Graças a Deus, eu acho que a gente trilhou um caminho muito interessante. E a gente sempre costuma dizer que não dá para parar, né, Rodrigo? Não dá para parar. Como é que foi esse negócio de trabalhar com cachorro-quente? No trailer de cachorro-quente? No trailer de cachorro-quente. É o primeiro emprego, né, Rodrigo? O primeiro emprego a gente nunca esquece, né? Trabalhar em trailer de cachorro-quente é muito divertido. Eu sempre digo, quando eu vejo as pessoas que tu vai ali no trailer e compra um cachorro-quente, fica observando como é o trabalho deles. A gente não observa, mas tudo tem um caminho, tudo tem um detalhe, antes é o molho, o final é o queijo e é tudo preparado. Tem muita técnica ali, né? É processo. É processo, é processo. E eu sempre costumo dizer, né, na época, na história que eu te contei, tinha lá o meu chefe lá, ele, eu trabalhava na parte da tarde, estudava de manhã e chegava no sábado à tarde, movimento no trailer, movimento enorme no trailer de cachorro-quente, e ele chegava e dizia, fica aí comigo à noite, é muito movimento, eu te pago o dobro. E o dobro, para mim, trabalhar no sábado à noite era exatamente o mesmo valor que eu trabalharia durante a semana inteira. Então eu ficava com ele e eu nunca vou me esquecer que isso dava exatamente o que ele me pagava o dobro, dava uma calça, o estope, na época. E eu comprava aquela calça. Era a moeda de troca. Era a minha moeda de troca. Uma calça, o estope. Abra o mão do sábado à noite, podia estar fervendo, podia estar curtindo com o amigo, namorando. Mas na segunda eu tenho uma calça, o estope. E ali conheceu todo tipo de gente também, não é? Muita gente, é. Passa tudo por um espaço assim. A vantagem é essa, não é, Rodrigo? Quando a gente mora no interior e participa, tinha a questão do futebol também no interior, então a gente participava muito, jogava, então todo mundo nos conhece por lá. É interessante porque tu faz muitos amigos, não é? Mas é preciso ter essa vontade e gostar de gente, não é? Eu acho que, eu sempre falo, quem não gosta de estar no meio das pessoas tem uma vida bastante difícil, não é, Rodrigo? Eu acho que a gente, eu sempre falo que a gente resolve tudo com uma conversa. Tudo se resolve numa conversa. Mesmo que seja o pior assunto, a gente resolve numa conversa. Então, quem não convive, quem não conversa com as pessoas, eu acho que está fadado a ser uma pessoa infeliz. E aí tu conheceu o Rio Grande do Sul inteiro de ônibus, trabalhando. Trabalhando, trabalhando. Depois disso eu vim para cá e comecei a trabalhar como representante de uma, com algumas representadas de cintos e bolsas. Na época eu não tinha os meus 18 anos ainda e não tinha carro, não tinha condições de ter carro. Então, o que eu fiz? Eu comecei a viajar vendendo bolsas e cintos pelo Rio Grande todo de ônibus. E pelo Rio Grande todo mesmo. Todo mesmo, Rodrigo. Não tem cidades que eu não conheça no Rio Grande do Sul. E eu aprendi, eu conheci essas cidades trabalhando e vendendo bolsas e cintos e tive êxito nisso, sabe? Eu tive sucesso nas vendas, vendendo bolsas e cintos de ônibus. É batendo de porta em porta. De loja em loja. Quantos não para ouvir um sim, hein? Nossa! Porque normalmente o vendedor que está se experimentando, ele não aguenta muito ouvir um não. E a gente ouve muito mais não do que sim. Eu sempre falo que a venda é uma persistência, não é, Rodrigo? É muito raro os que conseguem continuar, né? A continuidade da parte comercial, né? Todo mundo é um bom vendedor, né? Será? Todo mundo se diz um bom vendedor. Porque eu te digo que a maior parte das pessoas que eu conheço dizem para mim assim, eu não nasci vendedor. Dizendo, eu não posso ser um vendedor. Eu sempre brinco quando me dizem isso que... Pois é, eu já estive várias vezes em maternidade, eu nunca vi alguém gritando, a parteira gritando. Nasceu mais um vendedor aqui. Não é assim que nascem vendedores, né? As pessoas também parecem que não se aceitam muito como serem vendedores. Assim, estarem transitoriamente na sua vida, né? Eu acho que tem dois... Eu acho que tu se especializa na parte comercial. Tu é vendedor até hoje. Tu se especializa. Tu é empresário. Eu sou empresário, mas eu sou vendedor. É vendedor. Eu digo de boca cheia que eu gosto de estar no front. Digo a mesma. Mesmo estando com meus representantes hoje, tendo representantes hoje, eu gosto de estar com eles, ir para o front. Mas eu acho que existem dois tipos de vendedores. Aquele que se forma, aquele que estuda, que trabalha, que vai pesquisar para ser um bom vendedor. Mas tem aquele que nasce com o dom. Eu acho que quem nasce com o dom já nasce com uma vantagem. A parteira não diz que você vai... Nasceu um vendedor. A parteira não diz isso, não, Rodrigo. Mas tu percebe já, quando criança, se vai ser um bom comercial ou não. Ah, que maravilha. Eu acho que sim. E como é que foi para ti quando conquistou esse primeiro emprego como representante realmente, depois já com carro, hein? Bom, aí eu fui contratado por uma empresa de São Leopoldo, uma empresa até de grande porte. Mas antes de ser contratado, tu passou pela sala lá, com um monte de gente ali. Passei pela sala das entrevistas, olhei assim na sala, muita gente, eu com 19 anos, muita gente naquela sala, 35, 42 anos. Eu disse, bom, aqui eu nunca vou ser contratado, porque eu não tenho nenhuma condição. Passou algumas semanas, me chamaram e me disseram, olha, você está contratado, mas sabe que uma das regras aqui é que tem que ter carro. Eu disse, não, eu tenho um Fusca. Aí ele disse, bom, então vamos começar a trabalhar. Eu falei, só tem um problema, eu não tenho dinheiro para botar gasolina. Então, bom, fui ajudado ali. Lógico que a empresa me ajudou no combustível, e aí fomos embora e eu trabalhei durante 18 anos nessa empresa. 18 anos. Aí nessa empresa eu fui representante, fui vendedor, fui representante, fui gerente comercial da empresa, viajei muito com essa empresa pelo Brasil inteiro. E aí aprendi nessa empresa, eu aprendi realmente que eu... E vi ali as condições que eu tinha para empreender. O que você acha que foi o elemento que eles viram em você como potencial para ser o representante que eles queriam? Qual foi a aposta? O que eles olharam para você e disseram, vamos apostar nesse cara aqui? Olha, Rodrigo, eu acho que foi a minha insistência. Eu insisti. Eu queria o emprego. E hoje, Rodrigo... Você te posicionou na frente de quem te entrevistou ali dizendo... Eu me posicionei querendo emprego, entende? E eu acho que isso é muito importante. Hoje, você conversando com uma pessoa, você já sabe se ela tem vontade ou não. Se ela quer trabalho ou emprego. Exatamente. Eu acho que nessa idade você não pode estar procurando um emprego. Você tem que procurar um trabalho. E realmente você está ali para mostrar. Eu acho que você tem que mostrar realmente. Você olha para os outros e diz, mas esse trabalha menos que eu, esse trabalha menos que eu. Eu não importo, eu tenho que trabalhar. Quem tem que mostrar? Eu estou entrando agora, eu tenho que mostrar. É a gente menor do que a gente mesmo. Exato, exato, exato. Na época era bem mais difícil. Hoje é mais fácil. Mais informação. Mais informação, tudo está ajudando. Mas na época era assim, eu tinha que mostrar. E eu insistia, eu acho que foi por aí que... Era tudo mais distante, né? A comunicação era outra, né? Nossa. A locomoção era outra, né? Nossa, Rodrigo, para pegar um pedido, uma ordem de compra de um cliente, você tinha que ir lá no cliente. Hoje os caras não visitam mais. Não, não. Inclusive essa parte... Quero o telefone tocar, o e-mail chegar. O e-mail chegar, exatamente. Na época eu tinha o quê? Fax? Quando muito? Quando muito fax. Imagina. Quando muito fax. Que elementos você viu assim, disse, bom, agora eu estou maduro para o meu negócio, para ter a minha empresa? Rodrigo... Todo mundo é um pouquinho empreendedor. Todo mundo quer abrir um negócio. Só que não sabe o quê. Se você for ali na rua agora e conversar com dez pessoas, todo mundo quer abrir um negócio, mas não sabe o que realmente vai fazer. E às vezes o negócio pode estar do teu lado e você não percebe. Quando eu resolvi empreender, uma das coisas que mais me levaram a empreender foi eu precisava entender qual o mercado que eu ia atingir. Eu vi que eu tinha clientes que viriam comigo. E isso foi uma das coisas que eu imaginei que 20% dos meus clientes, se eu abrisse o negócio, viriam comigo e vieram 80%. Isso foi uma diferença muito grande. Então, dentro da minha empresa, nesses 16 anos, Rodrigo, nunca faltou pedido. O que faltou no início da empresa foi capital de giro para começar. Mas isso eu tive muita ajuda. Vamos falar sobre esse começo na volta do intervalo. Perfeito. Hoje, numa conversa de peso com o diretor da Transgraph, Celso Oliveira. Tchau, tchau, tchau. De volta para uma conversa de peso. Hoje, recebendo o diretor da Transgraph, Celso Oliveira, num oferecimento de Cicred, juntos construímos comunidades melhores. Faculdade INH, em que você vive o conhecimento. Mercator, feiras e eventos. A gente tem um encontro marcado no CIC. CIC que volta depois de três anos, no Serra Parque, em Gramado, de 23 a 25 de maio. E o apoio de Locfer, fechaduras e acessórios. Obrigado aos apoiadores culturais da nossa Vale TV. Eu provocava o Celso, antes da gente ir para o intervalo, sobre esse começo. Primeiro, o desafio. Agora eu vou. E quando vai, acontece o quê, Celso? Quando vai, você vai para o mar. Sem saber o que vai acontecer. Se é ventos, trovoadas. Se vai estar a deriva, você é tu que vai estar dando a tinta lá. Não, é bem complicado. O início é bem complicado. Sabe, Rodrigo, que aí entra vários elementos. Como você escolheu o segmento? Porque eu já vinha dessa empresa anterior. Você estava acostumado já com o mercado. O mercado era. Na verdade, hoje a Transgraph é, vamos dizer assim, uma sucessora ou uma concorrente. Se a empresa hoje não existe mais, mas se existisse, seria uma concorrente. Então, como eu te falei no início, eu tenho sócios, então, o que acontece? Eu convidei os sócios, eles vieram da mesma empresa, de segmentos diferentes, era o químico, era o mecânico, porque nós não tínhamos condições de comprar máquinas. Então, o químico estava comigo, parte comercial comigo. Então, a gente montou isso. Somou inteligências e competências. Competências e vamos lá. Aí tem uma coisa interessante, Rodrigo, que nós tivemos, quando nós montamos nessa garagem, lá em Sapucaia, era uma pequena garagem para dois carros, nós montamos umas primeiras máquinas, olhamos um para o outro e disse, bom, agora o que aconteceu? Bom, gastamos todas as nossas economias e agora não temos como comprar o principal, a matéria-prima principal, papel. E naquela época, e hoje, se compra bobinas de papel de 600, 800 quilos. Eu disse, bom, só tem uma solução, né, Rodrigo? Vamos pedir ajuda ou para banco ou para os amigos. E aí, nesse momento, quanto mais precisava, buscou aonde, Celso? Nesse momento, eu busquei, teoricamente, nos meus futuros clientes, que me disseram, não, vou te dar uma força. Aí eu fui atrás desse diretor dessa empresa aí, uma grande empresa de Voti, e ele me perguntou, o que você precisa? Eu falei, olha, eu preciso de uma bobina de papel. Ele chamou o diretor de compras dele, chamou o gerente de compras, chamou os compradores na reunião e disse, comprem o papel para o Celso. Eu fiquei esperando dez dias chegar essa tal de bobina de papel para eu começar a trabalhar. E aí estamos lá na garagem, lá ajeitando umas coisas, encostam, encaminham um truque de papel. Como assim? Encostou, eu pedi para comprar uma bobina. Encostou um caminhão truque. Cheio. Carregado de papel para vocês. Carregado, para nós. Eu falei, o que é isso? Não, não é aqui. Não é aqui sim o endereço para entregar aqui. Eu falei, não, pode. Nós vamos ter que tirar todas as máquinas aqui e não dá para colocar isso dentro. Então foi assim. Tinha bobina de papel embaixo da cama. Eu tive que ligar para esse empresário e dizer, o senhor vai ter que guardar essas bobinas de papel em alguma indústria, em algum prédio do senhor. E ele realmente guardou para nós lá e disse, eu falei, como eu vou pagar isso tudo? Bom, resultado. Pagamos, mas eu trabalhei com esse papel durante um ano e meio. Então, assim, Rodrigo, este é um exemplo... Tem coisa que não tem preço. Não, tem coisa que não dá para falar. Paga a conta e a dívida continua. A dívida moral. Eu tenho hoje uma dívida moral com essas pessoas. E, assim, Rodrigo, a gente que veio lá do interior, a gente não esquece quando é ajudado. Às vezes, quando você apanha, você até esquece. Mas quando você é ajudado, Rodrigo, essas mãozinhas, que eu sempre falo que é a mão de Deus que nos levanta. Paralelo a isso, Rodrigo, tive muita ajuda no início. Então, por isso que a nossa empresa nunca foi... Naquela época, não tinha como ir a banco, porque realmente os bancos diziam, olha, só tem que ter seis meses de empresa. Banco, agora é com quem não precisa. Não precisa. Agora os bancos batem lá e eu tenho vontade de dizer, poxa, eu não vou nem te atender. Infelizmente, agora não precisamos conversar muito. É, agora ficou mais fácil. Agora é uma escolha. É, aí que eu digo, né, Rodrigo? Então, nessas horas... E família, família nesses momentos mais difíceis, nesse momento que precisa de muita perseverança. É, sempre foi muito... Eu sempre fui muito família, né, Rodrigo? Desde pequeno, meus pais, nós somos em seis irmãos, né? Todos eles. Eu sempre digo para minha mãe, a minha mãe agora com 84, eu sempre digo para minha mamãe, a senhora não tem um filho que se desviou, um neto ou um bisneto. Todos são perfeitos, os Deus filhos perfeitos. Então, a gente é muito feliz. E a gente foi muito unido, né, Rodrigo? Então, agora, nesses momentos que a gente vai empreender, a família é muito importante. A minha família, minhas filhas, minha esposa, eu sempre agradeço muito, porque elas realmente estiveram comigo nesses momentos bem difíceis. Porque tem trivações, né? Hoje é muito mais fácil contar essa história, mas vai fazer ela, né? Vai fazer ela, Rodrigo. É, e eu estive muito ausente, né, Rodrigo? No início, né? No início, eu estive muito ausente. Muita viagem, né? Viajando muito. Porque as pessoas falam assim, mas viajar, você só viaja. Rodrigo, como se fosse uma coisa maravilhosa. Como se fosse uma coisa maravilhosa. Eu posso te afirmar hoje, Rodrigo, que viajar para mim é um saco. Viajar é um saco. Eu prefiro estar em casa, né? Sim, em casa. Pescando, talvez, com os amigos. Jogando uma canasta com os amigos, fazendo uma comida. E eu gosto de cozinhar, então gosto de fazer uma comida, né? Para os amigos. Então, isso me dá mais prazer hoje do que viajar. A gente está vivendo dias muito difíceis, únicos na história da humanidade, não só nas nossas vidas. Como estão os negócios nesse momento, assim? Onde tem tanta empresa que fechou, tanta gente que não conseguiu superar esse momento mais difícil, mas também um momento de muitas oportunidades. Na nossa região, o calçado, e grande parte do teu negócio é o calçado, né? Feliz com a venda para o exterior, com o dólar em alta, com oportunidades boas de negócio, né? Como vocês estão vivendo esse momento? E também uma montanha russa de emoções. Porque hoje está bem e amanhã não está, porque ontem não teve também, antes de ontem estava bom. Quer dizer, é sempre uma dúvida do que vai ser o próximo momento, né? É, Rodrigo, eu acho que... Como navegar nesses mares tão revoltos, assim, por vezes? É, Rodrigo, eu sempre falo, né? O empreendedor, ele está sempre com a orelha em pé, né? Está bem, tem que cuidar, porque daqui a pouco vai ficar ruim, né? Porque vai ficar ruim. Em algum momento vai piorar de novo, depois melhora de novo e vai. Porque hoje, com o nosso mundo desse jeito, o que acontecer lá na Ásia é rápido. Hoje mesmo acontece aqui também, reverte alguma coisa para cá, respinga alguma coisa aqui. Então, essa própria guerra, né? Por exemplo, que está acontecendo, nós estamos, sim, sofrendo alguma coisa por causa dessa guerra. Então, assim, eu acho que é muito importante, né, Rodrigo, nessa saída que nós tivemos da pandemia. Eu acho que quem saiu da pandemia, muitos não saíram, muitas empresas fecharam, muitos negócios, pequenos negócios. Muita gente já entrou combalido nesse momento. Já entrou, já entrou de fim. É assim, né, Rodrigo? Aí vem essas pestes, essas coisas, para dar uma limpada. Eu sempre acho que, de repente, limpa um pouco o mercado. Mas eu acho que quem saiu dessa pandemia e saiu, vamos dizer assim, vivo, eu acho que está vivendo um bom momento. Se souber trabalhar, se souber com os pés no chão, acho que, assim, o empresário, normalmente, ele tem que pensar que a empresa dele está ali e ele tem que alimentá-la, né? Todos os dias. Agora, a pandemia veio para... deixar a gente mais esperto, que a gente não é nada, né, Rodrigo? Poxa, acontece uma coisa dessas, você não está isento de nada. Eu vi situações onde as pessoas queriam um respirador, pagavam, compravam e não tinham, né? Então, acho que a gente veio para nos nivelar um pouco, sabe, Rodrigo? A gente tem que tirar... Dar um puxão de orelha na gente. ...lições disso. Eu acho que é importante tirar lições dessa coisa, sabe? Muito bem. Que momento foi esse de incêndio na empresa? Esse foi um momento difícil, Rodrigo. Esses são aqueles momentos que eu sempre falo que você começa a pensar se vale a pena continuar empreendendo. O incêndio na empresa, no final de 2018, ele não foi só um incêndio, eu perdi um colaborador nesse incêndio. E, acima de tudo, eu perdi um colaborador que era meu amigo pessoal. Então, eu tinha aí... Era meu amigo há 15, 18 anos. Então, eu perdi um amigo dentro da minha empresa, sob minha responsabilidade. Nesse momento, Rodrigo, você repensa. Se vale a pena, se não vale a pena você ir lá para o interior, ficar criando umas galinhas, se vale a pena empreender, vale a pena você ter lá um determinado número de pessoas... Muita responsabilidade. Sobre a tua responsabilidade. Porque você não pensa, Rodrigo, que hoje, quando você acorda, você não pensa, vou lá, eu tenho quantas famílias? Eu tenho 40 famílias. Você não tem 40 funcionários. E aquele que tem 100, 500, como faz? Todos os dias. É uma responsabilidade social. E, quando eu perdi esse funcionário, e o incêndio, a gente pensou muito em parar. Mas aí entra aquela história... Foi a maior prova de fogo da tua vida? Foi a maior prova de fogo. Foi a maior prova de fogo. E, nesse ponto, eu acredito muito aos meus sócios, que foram, talvez, mais fortes do que eu. Um suporta o outro. Porque a sociedade, Rodrigo, todo mundo fala que a sociedade é um negócio ruim. Eu não concordo. Eu acho que ter sócios é importante, porque, se você der um determinado valor para eles, assim como eles te dão um determinado valor, são diferentes pessoas que têm pensamentos diferentes, mas que conduem para o mesmo caminho, eu acho que é importante. E, nessas horas, os principais clientes me ajudaram muito também. Eu tive muita ajuda. Eu tive ajuda, Rodrigo, no incêndio de quem eu ainda nem conheço. Ainda nem conhece? Não. Até hoje. Até hoje. Isso foi uma coisa impressionante. As pessoas chegando lá e dizendo olha, você precisa de caminhões para tirar os entulhos, você precisa de quê? Você precisa de... Vou mandar um eletricista meu para cá para te ajudar. Ô, Sérgio, como é que você olha para o mundo, para o mercado? Como é que você estuda novos negócios? Porque é o que você falou, está sempre mudando, sempre essa montanha russa de emoções e mais continuar sendo bom para os seus clientes. Como você faz isso? Como é que é o processo de enxergar o mundo? Rodrigo, novos mercados, eles não surgem em um curso, eles não surgem em lugar algum que você possa imaginar. E é uma grande feira, eu vou em uma grande feira para ver novos mercados. Novos mercados surgem quando você está com a sua esposa no shopping. Novos mercados surgem quando você vai no supermercado. Porque você tem um tempinho a mais, você vai ali na prateleira e olha, como é feito isso aqui? Será que tem alguma coisa aqui que eu possa fazer? Então, assim, novos mercados surgem no lado da sua casa, lá na feirinha. Então, você tem que estar atento para os novos mercados. A questão é, novos mercados existem em qualquer lugar, você tem que estar atento para eles. Eu sempre digo que, quando você vai buscar novos mercados, que você está afim de criar mais, você tem uma empresa que pode fazer outros produtos, vai atrás, dá uma olhada, vai na farmácia, é ali que você vai encontrar. Sabe? Maravilha! Adorei conversar contigo, te agradeço muito por sempre, generosamente, compartilhar essa história, porque acho que as pessoas que te ouvem crescem muito com isso. é impossível a gente que está todo dia aprendendo, e coitado de quem acha que já entendeu tudo, Celso, talvez não tenha entendido muita coisa ainda, o quanto é sobre continuar um dia depois do outro. Parabéns, parabéns pelo teu trabalho, obrigado por compartilhar generosamente com a gente. Obrigado, obrigado Rodrigo, obrigado a todos. Hoje uma conversa de peso, com esse empreendedor, um homem que viveu um monte de coisa, e que generosamente compartilha com a gente aqui, contando suas histórias, diretor da Transgraf, Celso Bernardo Reis de Oliveira. Celso Oliveira, continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão. Legenda Adriana Zanotto